Boa noite, pessoal! Olha a gente aqui de novo, eu e a Doriana, e não queriam que a gente fizesse, sabia? Aqui acabou a internet, não dava certo, e eu colocava direto fazendo o banner da Doriana e escrevendo errado, deu um branco, mas olha aí a minha mestra de volta aí. Boa noite, Doriana! Boa noite, Dorinho, boa noite, galera, tudo bom com vocês? É assim, né? Tá em missão, a gente é avaliado constantemente. É assim mesmo. Vamos lá? Parte. Vamos. Tema maravilhoso que você colocou hoje, hein? A clareza da espiritualidade é a ordem do dia. É. O que a gente pressente com as histórias das espiritualidades, todas diversas, né? Com tantas novidades em várias áreas, a gente sente como se tivesse um, uma turma que tá meio se perdendo com a sua própria espiritualidade. Elas perguntam pra mim, Doriana, mas você acha que nós vamos sair dessa? Aí eu digo assim, como assim que você vai sair dessa? Do que você tá falando? Ah, porque tá muito caótico, tá muito esquisito, tá muito isso, tá muito aquilo. Eu disse, olha, em qualquer... em qualquer circunstância... Gente, eu tô ouvindo som, outros sons, eu tô no ar. Gabriel? Gente, eu tô ouvindo outros sons, por favor. não sei, tem outros sons tocando aqui, não são os sons do que eu ouvi. E aqui tá desligado o microfone, eu saio dois minutos que eu tô compartilhando a live. Filhos mesmo, é filhos. Opa! Tô pedindo aqui, por favor, uma cooperação global. Não fala esse nome. Então, aí às vezes a história é a espiritualidade, como ela é compreendida dentro dos campos diversos, sejam eles familiares ou não, né? Mas são campos energéticos que precisam muito da nossa atenção, né? Nesse momento, eu sinto como se a gente tivesse, assim, a galope, estamos sendo, sim, testados, o joio tá sendo separado do trigo, e talvez a única coisa que interessa mesmo é a gente se centrar, se orientar internamente e fazer o trabalho que vocês, cada um, se prontificou a fazer. Então, se pelo menos cada um se mexer na sua direção, ah, é porque eu aprendi da passe magnética. Ótimo! Dê passe magnética pra humanidade toda, não dá passe magnética pra uma pessoa. Humanidade tá precisando, né? Quando você dá pra humanidade, e isso vai valer qualquer técnica, você tá dentro da humanidade e aí isso vai voltar pra você. não importa se é apometria, se é passe, se é reiki, se é cura prânica, fazer uma coisa coletiva para a humanidade é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Qualquer coisa, qualquer técnica. Então, eu queria dizer isso para as pessoas, de terem maior clareza sobre essas circunstâncias. Por quê? As pessoas olham, obviamente, para diversos assuntos, né? Que estão na pauta do dia. E esses assuntos são chatos, são desagradáveis, as pessoas são muito tristes, tem ladrões, tem traições, tem divergências. Isso vai ter em qualquer lugar, sempre teremos. Está em larga escala porque está sendo visto agora. Primeiro que um pouco de nós perdemos o véu de maia, né? E a outra parte é porque fazia parte, eles irem pra fora e serem revelados. E a sensação de susto, inicialmente, em várias áreas. Veja, não tô falando uma coisa só, não. São muitas áreas. Dentro da área espiritualista, eu me lembro de a gente ter tomado muito susto, mas muito susto mesmo. Então, eu tenho 40 anos de mercado, vamos dizer assim. Então, é como se tivéssemos visto durante quatro décadas coisas diversas e esquisitas. Acredite, tem muita coisa esquisita. Como eu brinco, o Yeshua, a ET tem de tudo. Nós, graças a Deus, nos estamos bem com o Yeshua e com os ETs. Mas que, de vez em quando, as histórias são piradas, são. A gente tem realmente de tudo. Então, vale aqui uma clareza no sentido também do discernimento, da ética, da moral, da ordem do dia. Qual é a ordem do dia que nós precisamos estar? Ter uma fidelidade. Eu acho engraçado, porque existe assim, Deus é fiel, e eu acho bárbaro. E você, é fiel a Ele? É fiel a você? É leal para com a sua pessoa? Você tem a sua ética bancada com Ele? Então, essas são as questões primordiais que eu acho importantes. Então, à medida que a gente for evoluindo agora, quanto mais leal, quanto mais fiel, quanto mais ético você for, melhor. Porque assim a vida vai transformando as situações e as energias a seu favor. E é por isso que eu trouxe essa questão hoje de fazer o trabalho em direção à humanidade, como um coletivo. Porque quando a gente se perde, eu não sei mais o que eu faço, se é para aqui ou para ali. Não, não faz nem para aqui nem para ali. Faz para o todo. Nós somos todos um, parte de um todo. E se parte de um todo, tem que começar a entrar na nossa cachorra. Porque não é só a Terra, o sistema solar inteiro é um todo. Então, se a gente começar pensando na Terra como uma humanidade, com seus reinos, com todas as histórias que se vivem na Terra, ótimo, já é maravilha. Mas se você começar a enviar amor para todo o sistema solar, do laço, da luz, do amor e de tudo que vocês imaginaram. Se vocês enviarem acordo, concórdia, harmonia, pureza, alegria, vitória, para todo o sistema solar, para a galáxia, poxa, imagina que tudo que vai, volta. Isso, de verdade, não precisa de técnica nenhuma. Então, para quem tem técnicas, lógico, use todas. Tudo que você sabe, um mantra, uma música, o teu tambor. Tem muita gente que tem tambor. Eu acho que você bater o tambor e vai mantrando aquilo que você quer. Maravilhoso. Agora, se a gente ficar eternamente na dúvida, eu fiz ontem uma live com a Cláudia Lazzarotto, que dizia que ontem era um espetáculo de momento, de virada de mesa, virada de energia, virada de oportunidade. Então, assim, não percam porque isso foi ontem, mas isso perdura. Essa semana inteira vai ser assim, é um quarto minguante que gira de ponta cabeça tudo que está errado. E as pessoas ficam julgando que isso, que aquilo. Não vou entrar em nenhum detalhe hoje. Vamos realmente generalizar. E o importante aqui é que vocês consigam virar o jogo para vocês. Ah, mas está muito ruim, porque na minha casa tem esse problema, esse problema, esse problema. E é por isso que existem tantos grupos que oferecem ajuda, seja um reiki, seja a cura prânica, algumas lojas, não, vamos dizer, igrejas, por exemplo, a Seixo Noie, a messiânica, elas ainda estão funcionando moderadamente. Então, sei lá, dá para fazer algumas coisas, cada um do seu jeito. Eu acho muito engraçado aquela charge que saiu outro dia, que aparece o diabo e Deus. E o diabo diz assim, está vendo? Eu, com o Covid, consegui fechar todos os templos e igrejas. E Deus diz assim, pois é, e eu abri uma igreja em cada casa. Então, eu achei espetacular, e é isso mesmo. Então, cada casa se tornou agora seu próprio tempo, sua construção divina. Então, se a gente souber aproveitar bem esse momento, que é lógico, caótico, dá muita dó de ver anos e anos e anos de pessoas trabalhando honestamente, fortemente, evoluindo a questão do trabalho, das pessoas, o dinheiro, lógico, tudo que tem que movimentar e tudo que está envolvido. Porém, um dos nossos guias, mentores, logo no começo falou assim para mim, olha, vocês se deem por vencidos, porque não houve a Terceira Guerra Mundial. De alguma forma, a gente tinha que atuar. Se é do vírus ou Terceira Guerra Mundial, vocês é que sabem. Vocês pediram para não ter. E eu pedi mesmo, eu fiz anos de trabalho pedindo que não acontecesse. Mas um monte de gente tem que ir embora para chegar um monte de gente. Então, assim, a gente pede. Não sei se foi sábio o jeito da gente pedir, mas pelo menos a Terceira Guerra Mundial teria sido, eu acho, um trauma tão grande agora. Ainda mais que o povo fotografa tudo, grava tudo. Você já imaginou que viagem que ia ser? Uma loucura, acho que ia ser um filme de terror o dia inteiro. Já é um filme de terror várias vezes, de várias coisas. E a gente não está precisando disso. Não precisamos ter mais calma. Eu sei que é muito difícil, tem gente que não tem comida na mesa, e a gente reza muito para isso, para que tenham. É meu desejo de coração que as pessoas encontrem uma maneira de viver e sobreviver. Agora, xingar as pessoas, desejar o mal, praguejar, não vai levar a nada, não. Vai piorar a situação, vai dar mais força para quem está fazendo mal. Então, essa é uma das questões sérias que eu precisava vir falar aqui, porque eu sinto que a gente não vai mudar a cabeça dessas pessoas. Eu tenho uma amiga que diz, puxa, Doriana, vamos rezar e mandar a luz para elas. Eu falei, eu não. Não vou mandar a luz para elas. Eu não mando luz para um ego que está exacerbado, louco. Ele está louco, essa pessoa está louca. Como é que eu vou mandar a luz para ela? Não sou eu que vou mandar a luz para ela. Eu posso mandar a luz para o eu superior dela, para o anjo de guarda dela, para a presença divina eu sou dela, e para a equipe de luz dela, equipe ancestral dela. Mas para ela, como ego, ela vai utilizar a minha energia para quê? Para fazer sempre o pior. Então, nós precisamos agora ter essa clareza na espiritualidade. Você entendeu, Dorin? Por isso que eu botei essa luz. Porque se a gente não entender essa função, nós vamos perder um ponto. E pode ser tarde, porque muita gente pode vir a desencarnar sem necessidade. O vírus só vai levar quem está marcadinho para ser levado. Tem um acordo nisso. Quem não estiver na faixa vibratória, não sai daqui. Está tudo certo. Tanto que eu me lembro que a Ana Vidal dos Dragões me mandou uma mensagem tempos atrás e falou, Dor, a coronavírus é uma mulher, é feminina, ela veio falar comigo. E ela falou que ela veio para fazer uma tarefa, mas que ela não quer levar ninguém que não tenha que ir. Faço muitos trabalhos de proteção. Ela falou, eu vou fazer muito trabalho de proteção mesmo. Eu falei, lógico, eu vou fazer mais ainda do que eu faço. É que o nosso trabalho é fazer muitos trabalhos de proteção com o Metatron. Fazer mais. Vamos fazer cada vez mais. Mas entende? Então, eu senti que era necessário a gente começar a ter discernimento, que é uma coisa necessária já, e flexibilidade na clareza. Ter clareza do que nós estamos, onde nós precisamos focar. O que a gente faz com esses caras que são do mal? Chama a Liga da Justiça Divina Intergaláctica, chama o Comandante Ashtar, chama a Lady Portia, chama a Lex Aura Regina, a Rainha da Luz, Arcanjo Miguel e Lady Fessin. Sim, tem um monte de gente que a gente pode chamar. A Lady concordia para ela fazer acordos, mas aí deixem eles fazerem, porque nós não temos essa sabedoria. Por mais que a gente ache que tenha, não tem, não. Porque a gente não sabe o que está passando em outros astrais. Eu estou generalizando, e não vou desmerecer ninguém que tem esse conhecimento, conhecimento, pelo amor de Deus, eu honro o conhecimento de cada um. Mas no coletivo, as pessoas não têm esse conhecimento. Estou falando bem no coletivo. Mas elas ficam com raiva, com ódio, e começam a despertar o pior delas, geram essa energia ao redor, e vão estimulando esse pior em tudo que é lugar. Moral da história, daqui a pouco a pessoa está obsediada. Entendeu? Então, esse é o ponto principal, hoje, que eu queria trazer, e que, sinceramente, acabei me preocupando por algumas questões. E eu dizia assim, para que tantas técnicas, se as pessoas não conseguem emitir o mínimo de serenidade, o mínimo de equilíbrio, o mínimo de harmonia? Se não tiver isso, gente, vai ser difícil passar por essa tarefa. Agora, quem não tem nada a ver com isso, está numa boa. Tem bastante gente que eu conheço que fala assim, ah, eu estou fazendo minhas coisas, estou vendendo, cada um está se virando. Isso é um desafio global para saber das nossas capacidades, inventividade, criatividade. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ok, o que pode fazer? Faz uma pergunta para o universo. Aquilo que eu sei fazer, não pode fazer? Ok, universo. O que eu posso fazer? Sai da onda, né? Entra num outro patamar de energia, sai do desespero, dessa coisa pesada, né? Que o povo ainda quer carregar. Ah, solta para lá. Teve uma moça que estava passando mal numa das lives, disse, ah, eu fui batalhar no astral. Eu estou sentindo muito. Eu falei, se Deus me livre e guarde, eu não vou para o astral batalhar, nem a pau. Eu chamo o astral, chamo o canjo Miguel, chamo toda a galera que sabe para batalhar. Oi, Edu. Repete de novo. Saiu robótico. Não, não. O que foi, Dorinho? Travou. Vamos você repetir de novo. Repete de novo o que você falou agora, porque travou. Entendeu? É. Eu não lembro mais do que eu falei tanta coisa. Não tem importância. Continua. Fica dois minutos. Eu tenho noção de tudo. É. Preciso que todo mundo entenda um pouco mais de uma visão maior. Macrovisão, em vez de ficar só naquele detalhezinho obsessivamente. Então, quando você tem uma visão um pouco mais larga e se mantém sereno, tranquilo, harmonioso, equilibrado, aí as coisas começam a funcionar melhor. Entendeu? Esse é isso que eu sinto muito por tudo que eu ouço, por tudo que eu estou vivendo. do jeito que eu vejo as pessoas reagirem é um momento muito difícil. Mas também, se a gente passar nessa prova, gente, vai ser espetacular. Ah, mas não tem dinheiro, não tem isso. Eu sei, mas para de pensar só no dinheiro ou só na comida. Pede claramente para o universo, para Deus, para a fonte, para a origem, para a presença, eu sou, pede para a sua equipe. Essa é a hora da verdade. Essa é a hora da verdade, que não é a hora de faz de ponta. A gente teve anos de preparo, né? A maioria aqui que assiste o TV Galáctica teve anos de preparo. Os novos, provavelmente, estão mais até centrados. Você sabe, né, que a juventude está um pouco mais centrada, que gosta dos nossos trabalhos, que gosta desse tipo de assunto. Não estou falando geral também, não. Mas eu sinto muitos jovens centradíssimos, querendo acertar o passo. Bom, e agora? O que eu faço? O que é melhor? As pessoas que estão interessadas em saber qual é o melhor, elas vão se sair bem. Elas vão estar na onda do dia, na ordem do dia. E essa ordem do dia, ela vem lá de cima. Não é de baixo, não. Ela vem de cima. e a gente vai ter que fazer essas conexões muito elevadas agora. Muito elevadas. Como é que a gente faz para ter uma meditação ou uma conexão elevada? Bom, eu sempre penso que a água e o ar são os primeiros elementos necessários. O ar, porque é o que você respira respira e que você precisa fazer uma inspiração, circula uma energia aqui, boa, solta pela boca. Se você faz isso umas três, quatro vezes, o corpo já entra em outro ritmo, de cara. Por quê? Porque ele tem tempo de oxigenar, de circular o sangue em outra toada, que não aquela do desespero, da angústia, da dor, da dúvida, da incerteza. Então, quando vocês respiram, já começa outro campo vibracional. Pode fazer três, quatro respirações profundas e solta, respira e solta. Depois, vai lavar a mão, toma um banho, lava a cabeça mesmo, porque isso é uma maneira rápida de resolver um monte de questões. Se puder fazer um banho de ervas, cravo da Índia e hortelã tenham sempre em casa, gente, nem que seja chá de hortelã. Várias vezes eu usei dois saquinhos de hortelã de chá e o cravinho da Índia que sempre tem, nunca deixo faltar, porque é prático. Um refresca a aura e o outro limpa e tonifica. Então, só de fazer isso aqui que eu estou falando, colocar uma música legal, põe um campo vibracional mais alegre, sair daquela vibração, sabe? Isso já muda a ordem do dia. Ah, mas é muito simples, porque é na simplicidade que as histórias realmente funcionam. Elas não precisam de grandes instruções e de coisas complexas. às vezes eu solto uma frase e outras pessoas falam o que você quis dizer com isso? Aí eu dou risada e falo assim, exatamente o que eu escrevi e o que eu falei. Por quê? Porque é simples e as pessoas acham que tem algum mistério atrás disso. Não tem, não. É o que é simples que vai funcionar. Não acreditem em histórias mirabolantes. Não vai. O copinho do doutor Bezerra de Menezes à noite continua sendo a ordem do dia. Por quê? Porque é ad eternum. Ele é quem ele é. A força da Grégora do doutor Bezerra, do doutor Boldenberg, do doutor Fritz, do doutor Mário, tem vários doutores, doutor Branco, doutor Preto. São vários médicos do espaço. Quem gosta da equipe de Santa Esmeralda, quem gosta das equipes dos comandos interestelares, todos eles são maravilhosos. Fazer uma aguinha de vários seres de luz de pedir para ajuda para todos os seres que precisam, precisam não, nós precisamos deles. Eles não precisam de nada, imagina, eles estão aqui por amor e não tem sacrifício nenhum. O que é isso? É erva, tem que ter erva, fazer um cazinho de erva-cidreira, erva-doce, tudo natural aqui. As coisas são mais simples se a gente der um pouco mais de valor a elas, está faltando dar valor às coisas simples. Né? A gente começar a entender que o simples é o bacana, é o que realmente vale. O que eu acho que a palavra valor está tão está tão distorcida também, né? Mas quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Vamos começar a botar isso na ordem do dia também, porque senão a gente vai se perder. A gente não está precisando se perder. Nós não estamos dentro do grupo de risco, entendeu? Então, quer dizer, eu estou, porque eu tenho 60 anos, tive problemas, mas eu não me coloco em risco. E quando eu digo não estamos no grupo de risco, porque minha vibração, graças a Deus, está tão elevada que eu acho que se eu tiver que bater um papinho com a dona coronavírus, eu bato um papo com ela e digo, bom, o que mais você quer? Já tem um monte de gente sendo curada, tem bastante, ainda quer levar mais gente, porque aqui o povo orou, jejuou, se ajoelhou, muita gente fazendo trabalhos dentro do esoterismo, meu Deus, quantas milhões de terapeutas, homens e mulheres, fazendo tudo o que eles aprenderam, eu sei, porque eu olho na mesa radiônica, tem 300 mil trabalhos por dia sendo feitos. Então, eu tenho que acreditar que nosso trabalho no geral, do Brasil, é um grande trabalho, que independe de religião, é essa conexão maravilhosa que a gente já tem. Ontem, Dorinho, não sei se você soube, mas a gente fez um trabalho muito lindo e eu queria levar as pessoas para um determinado lugar e acabou acontecendo uma coisa maior do que eu pensava, nós fomos até o trono do criador mesmo, da criadora, e fizemos toda uma tarefa lá, assim, recebendo energia, bênçãos, para trazer de volta para a Terra. Então, só de a gente saber que somos tão amados lá em cima, a gente pode trazer esse amor maior para baixo, expandir esse amor. Então, isso vai estar, como foi feito com conjunções espirituais, astrológicas, com todo um trabalho, isso aqui vai longe, isso vai ter durado um bom tempo. e quero que as pessoas captem isso, interiorizem e emitam, né? Tem que captar, respirar e soltar, emitir. Tem o recado, Dori? É, o sol ontem, a tarde nossa, ontem o sol mostrou, né? Que o sol estava bem avermelhado no final da tarde. Está ruim ali. Ah, espera aí, que eu não estou te ouvindo. Eu falei, o nosso sol ontem, ficou avermelhado ontem, à tarde, foi uma tarde bem... Nossa, que maravilhoso se tiver o dia. É, a tarde foi ótimo, é o que eu... A Cris de Pascoal falou hoje, enquanto o sol estiver avermelhado no final da tarde, não tem que se preocupar, mas se ele ficar verde, gente, corre, porque vem a chuva aí. Então, não, mas foi muito fantástico lá. É isso que eu estou falando para você, o fato de a gente ter subido até um lugar que a gente nunca tinha ido, quer dizer, eu tinha ido, mas eu nunca levei tanta gente assim de uma vez. Eu sempre levei meus alunos, 10, 12, 15 pessoas. Era uma coisa muito íntima. Ontem foi um... Para mim, foi extraordinário. Depois você sabe que o pessoal vai assistindo, quer dizer, mais pessoas irão depois. Então, acho que aconteceu alguma coisa muito especial mesmo. não estou conseguindo ler. Hoje também ficou alaranjado. É, foi o... Hoje também aqui no Taboão da Serra ficou alaranjado. Eu estou aqui no Morumbi, aqui ficou alaranjado, mas eu estava com a live na hora aqui, hoje não parou, foi uma live atrás da outra. Não entendi, está tão baixo agora teu som. Mas é aí o seu, viu, que aqui está alto, normal. Eu estou no último aqui. Vou aumentar. achei que aconteceu. Pronto, aumentei mais. Bom, enfim, está tudo bem. Bom, mas a gente está precisando de muita oração mesmo, né? Porque a gente está precisando se unir porque está o exército aqui do Brasil, ele está bem, ele está, como se diz, em sentido de guerra, né? porque ele está se protegendo contra os outros países que estão aí contra a China, né? Que é o PCC, né? Chinês, né? É isso? Então, a gente tem que estar vivendo. Mas é isso que eu estava falando. Se a gente tiver conectado, forte, vibrante, é outra história que a gente vai ter que aprender a passar. Não sei se a gente consegue evitar tudo. Talvez a gente vai ter que passar por algumas coisas e sei lá por que a gente vai passar por isso. Aí, ajude Lótus. É verdade. A gente tem que fazer um trabalho pedindo isso. Verdade. E você viu... As fotos da Fórum do Brasil foi brava. Dori, você viu Mato Grosso do Sul, choveu gelo, o gelo do tamanho dessa pedra batendo nos retrovisores. Na Baixada, a água está subindo. Na Bahia, a água do mar invadiu a cidade como se fosse um rio. Então, quer dizer, tem muita coisa para a gente realmente ter a ordem do dia, mudar. Porque não é só o vírus. Está tendo muita coisa. Mangáia, ar, com tudo, é água, é fogo, é o ar, os ventos, não é? São os elementos, os elementos. E aí, é uma questão de cada um organizar o seu elemento pessoal. Tem coisa aqui não resolvendo. Sei lá o que deu aqui no meu celular. tem coisas acontecendo que eu acho difíceis da gente prever tudo. A gente sabe que podia acontecer, mas tem coisa que ia acontecer 10, 20 anos atrás, a gente fez um monte de trabalhos e deu super certo, não aconteceram. agora, nesse momento que as coisas estão vindo para fora, elas têm que ser tratadas com dignidade, têm que ser tratadas com respeito. Por exemplo, os vulcões estão entrando em erupção. Cara, tem que honrar o vulcão, tem que honrar o vulcão, ele é um trabalho, ele é uma força. Vamos usar o vulcão em nome de uma coisa maior, melhor. Então, por exemplo, honro os elementos e os senhores dos vulcões. Quem é o senhor do vulcão? Chama-se vulcano, dentro da mitologia. O vulcano é uma fera, é uma fera, então a gente tem que aprender a honrar essa fera e é uma fera que existe dentro de nós, não existe só fora, existe também dentro e a gente vai ter que lidar com as nossas feras internas. Teve uma moçada que me falou, olha, está insportável morar com a família, blá, 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 mas não tem para onde ir. Isso é muita coisa de uma vez aqui. É, você viu em Minas Gerais as violentas chuvas com pedras enormes. a gente tem que aprender a fazer uma reverência à vida de tudo que está dormente e que está acordando, entendeu? O melhor que se pode tirar do vírus é saber o conceito do amor da família e da amizade. Sim, sim, mas você vê que isso não está sendo ainda totalmente compreendido porque as pessoas enlouquecem, mas precisa ter sim esse valor, esse conceito é de valores, valores de família e tem muita gente que está numa boa, que está tranquila, a gente percebe que tem bastante pessoas equilibradas e harmoniosas. Dentro da nossa turma, não estou falando uma coisa geral, no geral está punk, no geral está punk, porque a gente sabe que está difícil. Eu nem vou falar no geral, vou ficar quieto aqui porque não falei do geral de tudo. Então, mas que cada um pegue a parte que realmente lhe toca para fazer a mudança, né? Dá uma chuva de granizo, honra a chuva, honra o granizo, mas ele estragou tudo. Honra, mesmo assim, ele está lá fazendo a parte dele que é um efeito colateral da forma como nós tratamos a mãe natureza ou a terra, né? Então, lugar que tem muita chuva e tem lugar que não tem nada, né? Muita chuva e com enchente, você imagina? Então, o que está faltando lá no sul, aqui está com excesso. Então, precisa ter equilíbrio. De novo, né? Volta com aquela coisa, é preciso um equilíbrio. A lei de Libra, que tal a gente chamar a lei de Libra para começar a entrar, mesmo que todo mundo diga, ah, mas eu não sei se vai dar certo. Olha, eu nunca sei se vai dar certo o que eu faço, mas eu confio e eu faço. Então, eu peço, nesse momento, lei de Libra, com todo o amor do mundo que traga equilíbrio ao Brasil, especialmente em direção aos elementos e trazer as águas de volta para o sul do país, porque o sul precisa dessas águas trabalhando de forma harmônica. são os corpos emocionais precisando ser como uma um acalento para o sul do país. Eu penso que o sul precisa muito mesmo desse grande acalento da deusa mãe, seja de Iemanjá, seja de Oxum, seja de de todos os seres que trabalham com as águas e as chuvas. Iemanjá, né? Mas tinha me vindo uma outra entidade agora engraçada que se chama, acho que, Oyá. Oyá? Ah, ela me importou o poder. Eu achei engraçado agora. Mas é isso, precisa ter um amor maior por tudo que é da natureza para elevar mais os pensamentos e as conexões, porque não é só corrigir pensamento. Se a gente tiver uma melhor conexão de novo, esse cordão de prata da gente, cordão de prata subindo e descendo energia livre, isso é elevador panorâmico, como eu falo, né? É um elevador panorâmico maravilhoso que daqui vai para o universo, vai atingir aonde precisa, volta, traz para a gente as forças cósmicas que a gente precisa, seja astrológicas, do seu mapa natal, que é muito importante, que ilumine as nossas, os nossos chakras superiores que precisam muito, né? Os chakras superiores precisam demais de iluminação. Se é para iluminar alguma coisa, que seja primeiro a nós mesmos. no nosso campo vibracional. Conforme um faz aqui, outro faz ali, outro faz ali, outro faz ali, outro faz ali, isso sim, vira uma atitude positivíssima, corretíssima, global. Então, à medida que cada um for fazendo a sua parte, vai se unindo coração com coração, consciência com consciência, e vibração com vibração. isso vai dar um start diferente para a humanidade. Eu acredito mais nisso do que qualquer outra coisa. Eu acho que as pessoas, elas não estão tendo um tempo para elas. Elas têm tempo para assistir televisão, para tomar banho, para almoçar, para tudo, mas ela não tira dois minutos para pensar nela, para pensar como que ela pode melhorar dentro da casa dela. Porque jogar a culpa nos outros é fácil, ficar olhando a televisão é fácil, mas eu quero ver ela tirar um minuto e agradecer e pedir sempre licença aos guardiões. Eu, todo dia de manhã, eu peço licença aos guardiões da terra, aos guardiões das águas, dos ventos, dos raios. Eu peço licença ao guardião da minha casa, ao meu guardião, ao guardião da minha mulher. Eu vou dar um beijo nela todo dia de manhã, eu peço licença ao guardião dela. Porque eu tenho que ter um respeito. Eu vou comer uma coisa hoje, o que a gente estava falando sobre o ovo lá, até foi muito engraçado, até hoje eu dou risada. Eu peço licença aos guardiões também das coisas, porque eu estou pedindo licença a tudo hoje. Porque a gente tem que aprender a respeitar até o alimento, tudo que a gente faz hoje, porque senão não vai dar certo. A gente não consegue respeitar. A partir da hora que você respeita a água que você toma, você vai conseguir respeitar qualquer coisa. E se respeitar, o que falta muito é respeito. ontem eu estudei sobre o mestre Larion. E tudo ele falou, eu vim várias vezes, mas a coisa que mais eu peço é a verdade. Porque é ser verdadeiro. E a pessoa, ela mente muito. E isso é a pior doença que tem. A pessoa precisa começar a falar a verdade para ela mesmo. A partir da hora que ela começar a falar a verdade, a vida vai mudar. Sem dúvida. mesmo que doa na pessoa. A Doriana hoje, eu coloquei verdade, gente, vocês vão ver que está errado. Eu mudei a verdade, eu coloquei ele umas três vezes e eu não olhava o erro. Mas eu estou errado, eu admito o meu erro. Então, isso é verdade. Eu admiti o meu erro. Tem muita gente que não admite. Admita seu erro, você vai ver que você não vai ficar mais doente. falando a verdade, você vai ficar cada vez mais elevado. Mais conectado, né? É necessário nesse momento. É muito necessário. É isso aí. Se a gente conseguir fazer essa parte, né? Isso aqui é a minha lâmpada, gente. Eu não estou iluminada, não. É a lâmpada que ilumina. O que é a outra? A moça escreveu nosso país rico em alimentos, não precisamos de nada. Exatamente. Ju, né? Isso aí. Ju falou tudo. A gente tem tudo aqui. O que a gente precisa agora é ter uma força interior maior, uma conexão melhor, né? Alfa FM com aquilo que interessa, com aquilo que é realmente importante, com aquilo que não é importante, nada. e voltar a energia do nosso povo brasileiro, tem uma forma de fazer que eu vou ensinar então agora a vocês, porque é engraçado, mas eu acho necessário, porque, por exemplo, a gente dá muita energia para os outros e fica esperando uma energia que volte para a gente e não volta. Então, pega de volta todas as suas energias, literalmente como se fosse uma corda, um cordãozinho que você deu amor, você deu tanta coisa, física, espiritual, mental, emocional para outras pessoas e deixou de ter para você. Então, eu sugiro, pega de volta esse amor, amor próprio, dignidade, respeito, tudo que vocês acharem que vocês deram, amor, muito amor, quantas vezes a gente doa amor para uma pessoa que não honra. Então, a hora que ela não honra, inclusive, ela fica estúpida com a gente, ela se torna mal-humorada, trata mal, acho que é um horror isso. O Brasil é um celeiro, o Brasil é um celeiro, mas a gente tem que tomar conta bem, porque tem um monte de gente de olho no nosso celeiro, o que está acontecendo. sendo isso. Então, quando vocês puxam todas essas virtudes de volta para vocês, o que é seu fica para vocês, o que não é, começa a batida e retirada, porque a energia que não lhe serve vai embora, não tem mais, não tem mais necessidade de estar com vocês, mas isso leva a tempo de entender, só que agora, a água bateu no bumbum, a gente tem que sair nadando, minha gente, não tem tanto tempo assim, não, sabe? Então, comecem a emitir uma coisa boa planetariamente e recolham todos os seus dons, talentos, amores, tudo o que vocês deram. Pense aí, quanta gente vocês favoreceram em detrimento de si mesmos? Eu sei, quanta gente foi favorecida com um monte de coisas e abriu mão, abriu mão da sua vida, abriu mão da sua carreira, mulheres que abriram mão de tudo, para seguirem maridos, o contrário também, o contrário também, mulheres de grandes poderes que abriram, elas não abriram, os maridos abriram mão de seus trabalhos para irem atrás delas, só que depois, se não for uma coisa muito harmônica, isso aqui vai ser um caos, depois isso se torna um problemão, então, assim, vamos evitar de fazer cobranças e pega de volta que é seu para o direito, vai pegando mesmo, como se fosse um cordão, né, que não é cármico, não, é um cordão de amor, só que é amor próprio, né, da sua história. Eu garanto para vocês, vocês vão sentir melhor. Conforme a sua energia entra, e ela entra porque é sua, porque tem seu DNA, então, ela não está suja, ela não tem problema. A energia volta e fica com vocês. A energia volta e fica com vocês, tá bom? E é uma coisa, assim, o nosso país é tão rico, tão maravilhoso, que às vezes a gente fica pensando, você vê, o pessoal está todo preocupado com a máscara, realmente, Doriana, eu estou procurando TNT para comprar, não estou achando, o pessoal só está vendendo de 500 metros, a gente quer fazer uma doação por aqui e não estamos conseguindo, olha, caiu a Doriana, pessoal, e a gente está procurando aqui para fazer doação, a gente mora aqui próximo a algumas comunidades e a gente quer ajudar, porque a gente foi no correio ontem, eu e a Karen, e viu o pessoal do correio tudo sem máscara, sem luva, aí a gente correu atrás, a gente acha TNT, não acha elástico, então, a gente está procurando tudo e não consegue, então, nós temos que começar a acreditar e pedir licença muito às coisas e mudar a nossa frequência, essa frequência significa mudar o seu DNA, acreditar que hoje foi um aprendizado, amanhã é um novo dia, vamos viver um dia atrás do outro, não devemos simplesmente acreditar que isso não vai acabar, vai acabar sim, já acabou, porque cada um de vocês pode mudar isso, cada um pode mudar dentro da sua casa, vocês dentro da sua casa, se tem alguém de risco, então, você pode sair para trabalhar, se aquela empresa não deixou seu pai ou seus avós ficarem em casa, porque tem muito senhor de idade que ainda continua trabalhando, então, temos que começar a ver se nós podemos sair de casa e tomar cuidado quando voltamos para casa, eu saio todo dia de casa, tenho que alimentar meus animais, mas eu volto, eu me cuido e cada um de vocês pode cuidar, são várias coisas que estão acontecendo que você pode fazer a sua parte, eu procuro fazer a minha parte da melhor forma possível, eu estou todo dia procurando levar mais informações para vocês, todo dia eu venho fazendo orações, eu tenho uma caixinha de oração onde eu postei, então, todo mundo que manda o nome lá para mim, eu estou, continuo fazendo oração três vezes ao dia, porque a gente tem que orar um pelo outro, tá? Eu acredito que isso, tudo que a gente está passando é um aprendizado e nada é por acaso, as chuvas também, olha, veja bem, a gente provoca muita coisa, né? Vocês vão numa cachoeira, vocês levam uma pedra, vocês vão numa mata, vocês cortam uma flor porque achou bonito, vou levar para casa, só que vocês não pensam que aquela pedra pode evitar uma enchente, então, temos que tudo ter consciência e você vê que está aparecendo várias pessoas hoje dando sinais para nós, né? Esses sinais que a gente está unido muito, estou falando para eles, Doriana, que várias pessoas estão dando vários sinais para a gente, como a mãe Gaia está dando sinal para a gente também, né? Às vezes, a gente vai numa cachoeira, pega uma pedra, aquela pedra pode evitar uma enchente, né? Mas, então, podemos todos ajudar e acreditar. verdade. É isso, querido, é isso. Opa, deixa eu voltar aí para você ver. Nossa, oração nos dá energia para compartilhar os nossos aprendizados, verdade. Verdade, é muita coisa boa, porque se a gente souber aproveitar, né? Ah, que judiação. É, isso são as coisas de louco, né? Isso aí é por isso que eu falo. Não dá para mandar energia de luz aqui para essas histórias. Tem que mandar, fazer um trabalho interno. Eu lembro muito do professor Liu, né? Que era do Opanopono, que é do Opanopono, e que ele cuidou dos presos sem nunca ter visto um preso. Então, se todos nós olhássemos para isso dessa maneira, acho que a gente faria um belo de uma prestação de serviço, né? Então, o povo do Opanopono faz correntes aí com a gente, né? Para fazer um trabalho bacana. Quem que você conhece do Opanopono, Dorinho? Opanopono, a gente tem a Sabrina, que é a apresentadora aqui, a gente tem a Juju, tem algumas pessoas. Eles estão falando da máscara, Dorinho, sabe por quê? Eu e a Karen fomos do Correio ontem, o pessoal tudo sem máscara, e aí a gente falamos, não, a gente vai comprar um rolo de TNT, falamos com a Rosana Alves, vamos fazer as máscaras tudo aqui. A gente não acha elástico, não acha TNT, quando acha só vende rolo de 500 metros, entendeu? por isso que eu estou falando. E outra, é uma ação muito pequena, perto do tamanho do problema, isso é uma coisa maior. Então, bota aí as meninas em dois horários diferentes para fazer o Opanopono coletivo. Eu acho que isso iria ajudar muito, você entendeu? fazer o Opanopono, bota lá três da tarde, meio-dia, seis, que são horários mais práticos, ou quem quer fazer de manhã, nove da manhã, põe aí a mulherada para trabalhar. É, lógico, fala, a Doriana pediu, por favor, vocês fazerem o Opanopono para as inconsciências. Se a gente trabalhar internamente essa sombra que está se apresentando mundialmente, que a gente faça a nossa parte, inclusive com o Brasil, que seja primeiro com o Brasil, que é onde a gente mora. Ou é duvido que a gente não tenha uma reação boa. é que tem que ser prático. Hoje a espiritualidade não tem mais tempo para mistérios, para templos, hoje nós usamos a iniciação do trabalho do sistema profissional, acho que nem 15 minutos a gente levou, e foi a coisa mais linda. E foi fortíssimo, entendeu? Quer dizer, hoje eles estão no meio da gente, você não precisa mais ir no topo da montanha, dentro das cavernas, fazer milhões de iniciações. As iniciações estão sendo diárias já há alguns anos, elas estão passando iniciação diariamente naquilo que é o cotidiano da gente. Então não precisa mais passar por tantas histórias de mistérios iniciáticos. Tudo está sendo revelado. Enquanto tem todas essas histórias tristes e ruins, vamos trabalhar aquilo que a gente sabe. É verdade. Odô, nós temos três minutinhos para você encerrar aí, porque essa live depois vai para o Instagram, viu pessoal? Eu coloco a live da Doriana no Instagram também, para quem não vê no YouTube nem no Facebook. Outra coisa, o YouTube, Dô, ele está tão carregado de live, tem muita gente realmente de oração, são os centros de Umbanda, são as igrejas evangélicas, tem pastores fazendo sozinho, tem trabalhos de Pai de Santos fazendo sozinho, tem muita gente unida aí fazendo sozinho. Então, está sobrecarregado. Então, essa live só vai amanhã para o ar no Facebook. Tá? Quem está aqui já entendeu o recado. Quem tem que fazer o que tem que fazer, já sabe o que tem que fazer. Então, manda a bala. Não tem mais mistério, não tem mais segredo. Quem gosta só de fazer o terço, faça um terço. né? Quem gosta de fazer outras coisas, faz outras coisas. Olha que legal! Vi uma faz às seis da manhã, então pronto, avisa as meninas. Se alguma se dispor a fazer às seis da manhã, já tem gente fazendo. Olha que legal! E quem quiser fazer ao vivo, entre em contato comigo e a gente pode fazer uma live assim ao vivo também. Tá bom, manda bala. gente, obrigada de coração. Espero que tenha ficado claro e que tenha sido a ordem do dia mais bonita pra vocês, daquilo que é de vocês. Não é uma ordem divina pra mim, o que é meu, o que é de vocês, é de vocês. Tá bom? Dorin, namastê. Namastê. Obrigado, Dodô. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.